Ai que bonitinha! Tô morrendo de fome. Ju, o que você tá comendo aí? Nada! Me dá um pouquinho. Não, não! Você é egoísta. Sempre quando a gente tem comida a gente divide com você. Não, não, não! É tudo meu, é tudo meu! É tudo meu. A Juliana tá muito viciada nessa planta. Ela precisa de ajuda, senão ela vai me ok. Nossa, mas essa planta parece ser tão saborosa. Não cai nessa, Robson, não cai nessa, por favor. Peraí, peraí. Juliana, Juliana! Sai, sai! É tudo meu, é tudo meu! Calma, Juliana, não vou fazer nada. Pode ficar com tudo pra você. Consegui essa planta. Aposto que ela é muito saborosa. Então foi aqui o que a Juliana achou? Figa mais...